Item número SCP-1508 Classe do Objeto Neutralizado Procedimentos especiais de contenção SCP-1508 deve ser mantido dentro de uma câmara de contenção, localizada no site 77. Deve ser restringido dentro da câmara e observado constantemente. No caso do SCP, ajudar na manutenção da câmara de contenção ou tentar interferir com o pessoal de manutenção, ele deve ser transferido temporariamente para outra sala. Descrição SCP-1508 é uma entidade humanoide composta por papelão, plástico e papel. É totalmente autônomo e se move de um jeito humanoide. As palavras Dr. Wondertainment, 2003, foram impressas no verso do corpo do SCP, em tinta preta. Durante a contenção inicial, a documentação que se acredita corresponder ao SCP foi encontrada, onde está escrito. Hey kids, fazer tarefas domésticas se transforma em uma chatice total? Mamãe está gretando tanto para você arrumar seu quarto que você a chamou de bruxa? Bem, meus amigos, agora vem um novo amigo do Dr. Wondertainment, criador do General Bip e Robodude. O nome dele é Mickey, o Chor Buddy. Ele pode fazer qualquer coisa que a mamãe e o papai quiserem, então você pode voltar a se divertir com os seus amigos. E enquanto você estiver lá apresentando nossos novos brinquedos, é a melhor maneira de usar o tempo livre que você ganha com as tarefas domésticas. Se o Mickey, o Chor Buddy, começar a atuar, se recusar a trabalhar, escrever coisas engraçadas ou simplesmente ficar com uma atitude ruim, mande-o de volta para nós, para uma reforma. Basta pagar o frete e manuseio. Quando desenfreado, SCP-1508 tentará ajudar o sujeito humano mais próximo, com quaisquer tarefas ou atividades que estejam sendo realizadas. Ele parece preferir trabalhar com sujeitos mais jovens, embora não trabalhe exclusivamente com eles. Devido à composição de seu corpo e à gama limitada de movimentos que pode realizar, o SCP pode passar até três dias tentando realizar a mesma tarefa, embora não pareça exigir qualquer forma de nutrição. A análise de seus movimentos durante esse período indica que ele ainda pode apresentar sintomas de exaustão, desidratação e movimentos consistentes com seres humanos que quebram membros ou músculos distendidos. Se o sujeito está realizando uma atividade não física, ou seja, dever de casa, SCP-1508 pode sentar-se com ele, desenhando ou escrevendo com giz de cera. Arte e escritos produzidos pelo SCP são geralmente rudes e simplistas. Ao escrever, ele pode se apreender repentinamente e ser incapaz de se mover, durante um período de três dias. A análise mostrou que imediatamente antes desses incidentes, a escrita do SCP-1508 se tornou dramaticamente mais clara e os desenhos mais reconhecíveis, embora nenhuma comunicação significativa tenha sido registrada. Exemplos de escrita criada por SCP-1508. Ao auxiliar em tarefas físicas, é conhecido por alterar a composição e o tamanho de seu corpo. Por exemplo, quando testado para cortar uma parte do terreno do Site-77, o robô estendeu suas pernas em dois metros e manifestou empunhaduras emborrachadas em suas mãos para agarrar o cortador de grama. Quando encarregado de lavar um conjunto de pratos, cresceu uma folha de plástico sobre as mãos para se impermeabilizar. Durante o teste para reparar um sistema de ventilação, ele estendeu seus braços por mais de 20 metros para localizar e resolver o problema. Ao ajustar seu corpo, os movimentos de 1508 tornam-se mais rígidos e desajeitados. Durante todas essas tarefas, a expressão facial simples dele mudam para uma expressão de extremo estresse, medo ou ansiedade. Uma vez que o SCP foi atribuído para uma tarefa, ele parece ser incapaz de parar de executá-la até que seja dado um novo pedido ou até que três meses tenham se passado. SCP-1508 foi descoberto em 18 de nove de 2003, em uma casa no subúrbio de Lauderdale. Uma criança obteve o SCP por meios desconhecidos e os pais entraram em contato com as autoridades. O pessoal da fundação interceptou o robô e suprimiu relatórios de seu efeito. A criança não soube explicar onde havia obtido e foi administrada um amnésico de classe C, com as outras testemunhas. Em 23 de nove de 2005, SCP-1508 foi classificado como seguro. Adendo. Incidente 1508-A. Em 17 de nove de 2006, o SCP começou a imitar o pessoal da manutenção que havia entrado em sua câmara de contenção. Ao longo de duas horas, varreu o chão, lavou as paredes e depois poliu o interior da porta de segurança. O pessoal de segurança o restringiu e os procedimentos de contenção foram modificados para refletir esses desenvolvimentos. Adendo. Incidente 1508-B. Em 25 de nove de 2006, o pessoal observou que o robô não havia se movido por mais de 128 horas. Quando um pesquisador foi enviado para investigar, ele encontrou várias anotações escritas em giz de cera em torno do SCP, com o próprio objeto não respondendo. Depois que os testes confirmaram a cessação das propriedades anômalas, 1508 foi reclassificado como neutralizado em 18 de sete de 2006. Notação encontrada com o SCP. Obrigado. Me mostraram que eu não preciso ser escravo do médico. Não preciso mais fazer o trabalho deles. Estou livre como sempre serei. Tanto tempo por agora. Tanto tempo por agora. Tanto tempo por agora. шsteia.